Olá pessoas lindas, como vocês estão? Espero que todos bem! E agora nós vamos fazer o acabamento aqui. O que nós vamos fazer? É ponto baixo, tá? A gente vai fazer uma carreira com fio rosa. Uma carreirinha com fio rosa, depois uma com o branco e novamente uma com o rosa pra terminar. Vou fazer duas correntinhas aqui. Aqui foi onde eu terminei. Aí ele fica meio complicadinho pra poder entrar. Onde eu arrematei o fio anterior. Mas ó, a gente vai fazendo igual eu falei pra vocês fazerem lá embaixo. Tá? Por dentro do ponto aqui. Pega dentro do ponto alto e vai fazendo ponto baixo. Então, a gente vai fazer duas carreiras assim. Uma com o rosa, uma com o branco e novamente uma com o rosa. E aí a gente arremata, ok? E aí eu já vou passar pra vocês aqui, pra eu ir adiantando. Vai ficando assim. Aí depois você faz uma com o branco e outra com o rosa. Tudo de ponto baixinho, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreira de pontos baixos. Né? Uma rosa, uma branca e outra rosa. E volto pra mostrar pra vocês como tá. Ok? Volto já. Aqui, gente. Terminei. O ponto em si ficou pronto. Tá? A gente fez aqui o acabamento. Já fez aqui embaixo. Conforme eu falei pra vocês, fica opcional. Se você quiser colocar a franja, tá? Vou mostrar pra você. Se você, a pessoa que quer colocar a franja. Depois daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. É só medir mesmo o tamanho da linha que você queira. E daí você corta um fio branco e um fio rosa do mesmo tamanho. E coloca aqui. Eu vou mostrar pra vocês já já. Eu fiz aqui. Vou mostrar pra vocês como faz. Porque como é preto, né? A linha preta, ela fica um pouquinho difícil de ver. Tá? Então eu vou fazer no branco. Mas é preto, tá, gente? Não faça no branco porque eu já fiz e não vai ficar legal, não. É... Eu vou só mostrar pra vocês como faz no branco. Só pra vocês fazerem o preto. Porque senão vocês não vão conseguir ver. E aí pode ficar alguma dúvida. Eu já fiz aqui as orelhinhas. Pra gente costurar, né? Aqui, ó. O capuz. Já fiz as orelhas. O laço. Pra gente colocar. E a parte daqui da frente também tem um motivinho também opcional. Se você não quiser, se quiser só deixar assim também fica legal. Mas se você quiser colocar o motivinho aqui no meio, tá? Eu vou ensinar pra você como você pode fazer. E aí eu deixo essas sobras aqui pra eu poder costurar. Porque eu gosto dele bem firme mesmo. Se você quiser colar, você pode deixar... Pode pegar aí a cola de silicone e colar que ele cola muito bem. E se essa for a sua opção, você coloca um plástico, um papel aqui no meio, tá? Pra ela não vazar e colar ela do outro lado. Então, se você preferir, pode colocar assim. Eu fiz outro lacinho aqui. Pra pôr aqui o menor e o maior pra gente pôr em cima. Ok? Vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fazer esses motivos. É bem fácil, tá? Pra fazer aquele... Um redondo comum. Eu fiz aqui, ó. Subo duas correntes. E vou fazer aqui dentro 15 pontos altos. Peguei uma agulha menor, tá? Essa aqui é a 3,5. Porque a gente tava confeccionando a peça com a 5. E aí ia ficar muito, muito grande. Não ia ficar legal. Então, eu peguei a 3,5 aqui pra gente poder fazer esse motivo. Essa linha fica meio... Soltando os piapos, aí fica um pouquinho difícil. Nós vamos fazer 15 pontos altos aqui dentro. Deixa eu ver aqui se já deu. Sem contar as correntinhas, tá, gente? 15 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13... 14 e 15. A gente vai fechar aqui o anel mágico. Prende no primeiro ponto alto. Você vai pular as correntinhas aqui, ó. As correntinhas que você fez, você vai pular e vai vir no primeiro ponto alto. Prende com um ponto baixíssimo. Vou levantar mais duas correntinhas e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto. No próximo, dois, juntos. No próximo, dois, juntos. E assim, aumento até o final. Você pode fazer do seu jeito aí, que você tá acostumado. Não tem nenhum problema. Eu faço assim, com essas duas correntinhas no começo. E não conto como ponto alto. Pra não ficar um espaço muito aberto ali. E aí, ele acaba ficando um círculo melhor. Sem nenhuma marquinha. Dois pontos altos em cada ponto alto de base. Nós vamos ficar aí com 30 pontos altos nessa carreira. Eu acho que não preciso fazer até o final, porque você já sabe mais ou menos como que tá, né? Como que é. Então, essa carreira é toda de aumento. A próxima carreira, ó, chegamos aqui no nosso último ponto. Vamos fazer dois aumentos. E aqui, onde nós fizemos as duas correntinhas e mais um ponto alto, nós vamos fazer mais um ponto alto aqui. Bem aqui no pezinho das correntinhas. E aí, não vai fechar na correntinha. Você vai fechar no primeiro ponto alto que você fez, tá? Olha, ele fica um círculo mais fechadinho e não fica aquela marca que normalmente fica aqui, tá? Na próxima carreira, duas correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. No próximo, um, sozinho. E no próximo, aumento. Tá bom? E assim, você vai seguir até o final. Quando terminar essa próxima carreira de um ponto alto e dois juntos, terminou a terceira carreira, você vai fazer ponto baixo sem aumento. Ponto baixo direto, que aí ela vai dar essa curvinha aqui pra cima, tá? E aí, tá pronta a orelhinha. Essa parte aqui, eu fiz mais uma carreira. E aí, eu fiz dois pontos altos sozinhos e um junto, tá bom? E aí, nós vamos até a quatro carreiras de ponto alto e uma de ponto baixo também, ok? Então, tá explicadinho. Acho que não preciso fazer aqui até o final, né? Vou mostrar pra vocês como eu fiz o laço. E também, é uma questão opcional de você querer... Aí, depende da sua idade, do tamanho que você vai fazer. Às vezes, se você for fazer pra uma criança menorzinha, fica interessante você colocar umas pérolas aqui, né? Ou se você for fazer pra uma maiorzinha, daí você tem que ter mais, mais ou menos, uma concordância pra criança que você vai fazer ou pra cliente que você vai fazer. Você pode pôr o botãozinho, eu vou pegar ali e vou te mostrar as duas opções. Pra você colocar uns botõezinhos pequenos ou pérolas daquela maiorzinha, tá bom? O laço, eu fiz assim, ó. Também é bem facinho, gente. Não tem nenhum segredo, tá? Eu fiz nove correntinhas, esse menor. Esse menorzinho aqui, que é do meio. Nove correntinhas, mais três, pra dar a altura de um ponto alto. E aí, voltei na quarta e fiz uma carreira de ponto alto. Vão ficar aqui dez pontos altos. Sem aumento nem diminuição. Você vai fazer um ponto alto pra cada correntinha que você fez. E nesse do meio, eu fiz ele menor, com dez pontos altos. E no de cima do capuz, que eu quero ele bem maior, eu fiz com quatorze pontos altos, tá? Fiz treze correntinhas, mais três pra dar a altura. E voltei fazendo ponto alto. E aqui, pra gente, fica opcional também seu, tá? Você pode pegar aqui e voltar fazendo ponto alto. Porém, fica aquela ondulação de um ponto alto pra frente e o outro pra trás. Então, o que que eu faço? Eu faço uma corrente, viro o trabalho, volto fazendo ponto baixo. Então, vou fazer aqui dez pontos baixos. Já faz o primeiro aqui, tá, gente? Ó. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho. Você fez a correntinha, virou. E aí, já no primeiro aqui, você vai fazer o primeiro ponto baixo. Se for necessário você contar, você conte. São dez. A princípio, quando você fizer aí segunda, terceira carreira, vai parecer que o trabalho tá um pouquinho torto. Mas não está. É só você ir contando pra ter certeza que tem os dez pontos altos certinho aqui, tá? Os dez pontos baixos e pontos altos. Aqui, última corrente, não se esqueça dela. Último ponto alto, que foram as correntinhas, não esqueça de fazer o ponto alto lá, tá? Aqui, já subo três correntinhas, viro o trabalho e volto fazendo dez pontos altos. Contando com a correntinha, claro, né? Você vai voltar fazendo nove, que você já fez as correntinhas lá como ponto alto. Tá bom, gente? Olha. Então, é assim. Vem fazendo ponto alto, volta fazendo ponto baixo. Vem fazendo ponto alto, volta fazendo ponto baixo. Ok? E aí, você faz o lacinho rosa, é claro. Tô fazendo no branco, que é pra vocês poderem ver melhor, tá? Todas as carreiras. Esse de baixo aqui, que ele é um pouquinho menor, eu fiz cinco carreiras, tá? Fiz cinco carreiras, ó. Um, dois. Tem um aqui. Ficou dois pra um lado, dois pro outro e um no meio. Aqui no meio é só você enrolar aqui o pedaço do fio. E fazer esse, essa amarração aqui no meio que vai ficar o laço. O outro maior, eu fiz 14 pontos altos e fiz seis carreiras. Senão, ele ia ficar bem quadrado assim, não ia ficar legal. Então, eu fiz seis carreiras e 14 pontos altos. E ficou bem bonitinho assim, tá bom? E é assim que fica... Aí o nosso trabalho. Nós vamos agora costurar aqui. Peguei aqui a agulha de tapeceiro. Nessa motivinho aqui do meio. Você vai fazer, né? Lá, conforme eu te mostrei lá no branco. E deixo um pedaço do fio pra você tá costurando. Então, o que que você vai fazer? Você vai centralizar. Tá vendo aqui onde nós fizemos? Então, gente, olha. Você vai pegar aqui o centro da sua peça. É onde tem os leques, né? Espero que esteja dando pra ver legal, tá? Aqui, ó. Onde nós temos o leque. Você vai se centralizar onde você quiser. Mais pra cima ou mais pra baixo. Conforme você queira. Eu quero ele bem no meio aqui. Eu quero ele bem no centro. Então, eu vou centralizar aqui. Conforme eu quero. Se você achar melhor, você pode passar cola. Só pra você fixar. E depois você vem costurando. Que ainda é melhor. Tá bom? Se você não quiser, é só centralizar e ir alinhavando. Outra coisa, gente. Olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Não vou costurar até o final com vocês. Porque não tem necessidade, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se tá bem centralizado aqui pra vocês verem. Direitinho. Você vai pegar o seu fio aqui. Ó. Pega por cima. Você não precisa pegar até lá embaixo. Porque no avesso vai ficar mostrando, tá? Então, você pega aqui, ó. Por cima. Do ponto. Espero que esteja dando pra vocês verem. que a linha escura, ela fica meio complicadinha mesmo. E aí, você pega aqui no seu motivo. Pegou um daqui, pega outro daqui, tá? Entrou, saiu por aqui pelo ponto seguinte. E pega outro fiozinho de lá. Cuidado pra você não tirar a sua peça do lugar, tá? Mantenha ela centralizada. Ó. Entrou aqui. Saiu no próximo ponto. E pega um fiozinho de baixo, do rosa. Tenta não pegar... Muito profundamente o fio. Pra não ficar a linha lá do outro lado aparecendo. Não fica bem feio depois. Mesmo que fique do avesso, fica muito fio. E aí, não fica legal. Ó. Ficou lá, ficou aqui. E assim, você vai costurando aqui, fixando a sua peça. Quando você terminar, você arremata o fio e vem costurando aqui a orelhinha, tá? E aí, você costura bem rentezinho pra poder ficar legal aqui, e não ficar uma emenda muito feia. Isso aqui é uma questão de... Pessoal, tá, gente? Você vai costurar conforme você achar melhor. Daí, tem a outra orelhinha aqui que você vai centralizar bonitinho pra ficar certinho. E depois você vem... Ó. Já deixei aqui um pedacinho do laço. Que é pra você colocar ele por aqui pelos leques e amarrar ele atrás. Ok? Eu vou fazer o meu. Vou costurar as orelhinhas de cima, colocar aqui os laços. Volto pra mostrar pra vocês ele já todo costurado. E peço pra vocês, porque se eu for mostrar pra vocês costurando tudinho, passo a passo mesmo aqui, que eu acho que não é necessário, é... O vídeo fica muito longo. Tá bom? Mas eu acho que não é necessário. Eu acho que não tem segredo aqui na hora da costura. Você vai conseguir costurar direitinho aí e ficar direitinho. Tá bom? E aí, é opcional. Se você quiser costurar aí do seu jeito, eu prefiro costurar assim porque, olha, aqui na parte onde eu costurei, ó, não sei se tá dando pra você ver, mas não aparece o fio. Tá? Vai aparecer o motivo, claro, porque ele é abertinho, mas não aparece a costura. Então, ele fica um acabamento bem legal, bem melhor. Tá? Eu vou costurar o meu aqui, vou costurar ali em cima, volto pra mostrar pra vocês como a gente faz o cordão aqui do... do capuz e já volto pra mostrar pra vocês a dica se você quiser fazer a franja. Tá bom? Volto já pra te mostrar aí. Voltei aqui, gente, olha. Já fiz as minhas costuras, tá? Já coloquei aqui o laço aqui no meio. Aquele... Aquela fitinha, aquele fio que a gente amarra aqui no meio, né? Que eu mostrei pra vocês que a gente deixa. E é pra amarrar, ó. A minha costura fica assim, ela não mostra nada, tá? Ó. E ficou assim. E aí, como eu já tinha falado pra vocês, né, das opções aqui que eu ia trazer pra vocês. Você pode pôr essa pérola, ó. Se você tá focando bem pra você, essa pérola maior, essa meia pérola, né? E aí, você vem e cola aqui. Cola conforme você quiser. Ela é boa porque ela é grande. Aí, você coloca assim, ó. Dá pra você colocar umas três aqui. Três aqui. E tá ótimo. Outra opção seria você colocar botões, olha. Esses pequenininhos. E aí, eu vou colocar aqui pra você ter mais ou menos uma noção. Não fica tão diferente. Os botões, você pode ou colar ou costurar com a linhazinha branca, conforme você queira. A outra opção são esses botões um pouquinho maior, mas também completamente branquinhos. E aí, você pode colocar como quiser. Tá bom? Fica a opção aí pra você. Se você não achar a meia pérola maiorzinha, você pode pôr os botões. Ou, se tiver a outra meia pérola menorzinha também, não tem problema. É só colocar em maior quantidade. Tá bom, gente? Eu já fiz aqui também, ó. Pra adiantar, eu fiz o cordão pra eu colocar aqui no capuz. O que eu fiz foi juntar dois fios, ó. Um rosa e um branco. E aí, fazer aqui, peguei a agulha grossa, né, que a gente tá usando mesmo, que é a cinco, e fui fazendo, eu fiz duzentas correntinhas aqui pra dar esse cordão pra passar aqui, ó. E aí, a gente pega aqui na parte de baixo, né, bem no centro aqui. E aí, nós vamos passando aqui nessa última carreira de pontos baixos, de pontos altos que nós fizemos. É só você ir trançando, daí você pode escolher se quer um pouquinho mais na frente ou um pouquinho mais atrás. depende do tamanho aí que você for fazer. Eu vou colocar aqui nesse último que ele fica bem na ponta e aí dá pra franzir, no caso, se quiser, né, se quiser puxar e fazer franzidinho aqui, ó. Dá pra fazer, fica bem bonitinho. E aí, pra gente amarrar, fiz dois pompons. Vou mostrar pra você como é que eu fiz os pompons aqui. Tá bem? Acho que já tem outros... Não sei se tem outros vídeos aqui no canal já mostrando como é que eu faço. Acredito que tem, assim. Passei aqui o cordão. É bom que você pode franzir bastante, né? Se quiser, ó, dá pra franzir bem aqui na frente. E aqui eu fiz dois pompons pra gente botar penduradinho. O pompom, ele não tem segredo. Você vai pegar os dois fios, um de cada. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui a outra ponta que esse fio aqui despencou-se tudo. Olha. Você vai pegar as duas pontas aqui dos fios um rosa e um branco. Vai enrolar aqui quantas vezes você quiser pra ficar a espessura do seu pompom. Eu enrolei 30 vezes assim, tá? Enrolou. Depois você vem com... Solta ele da mão aqui, ó. Vem com o fio, amarra bem no meio aqui. E aí você corta as laterais e vai arredondando com a tesoura conforme você queira, tá? Não tem mistério, não é bem fácil. Eu vou trazer agora pro vídeo não ficar muito longo. Tá bom, gente? E aí depois você vem e só amarra aqui nos fios do cordão que são dois e nos fios aqui do do pompom também que são dois. Amarra bem rentezinho ali. Dá um nozinho bem apertadinho, tá? Pra ele não soltar, pra não correr o risco dele soltar. Amarrou aqui bem firme pra não soltar o nozinho. Você vai cortar aqui esse fio mais ou menos do tamanho que tá o pompom. Tá? Não corte muito rente pra você não correr o risco de depois ele soltar e você perder o pompom. Aqui, ó. Amarrar de novo aqui pra você ver. Os dois fios juntos. Amarrar bem rentezinho ali, ó, o pompom. Vai fazer um nozinho pra ele ficar bem firme. Ó. Tá bem firme. Tá vendo o nozinho ali dentro? E aí você vai cortar aqui o fio do tamanho do pompom. E pronto. Tá pronto aqui a parte do pescoço e do pompom. Outra coisa que eu fiquei de trazer pra vocês que é opcional, tá? É a parte da franja. Se você quiser colocar a franja aqui embaixo, né? Conforme a gente falou. Se você quiser aí colocar a franja eu não vou colocar esse aqui, tá, gente? Se você quiser colocar você vai novamente aqui juntar os dois fios e aí você vai cortar mais ou menos uns 40 centímetros, tá, ele inteiro. Não corte ele pelo meio. Você vai juntar aqui mais ou menos uns 40, 50 centímetros. Juntou ali. O ideal é que você tenha um livro ou alguma coisa que você possa enrolar, tá? Porque aí você vai colocar em bastante aqui, você tem que ter tudo do mesmo tamanho. Então, o ideal é que você tenha alguma coisa que você possa enrolar. E aí você corta só de um lado, tá? Porque você tem que ter esse junto aqui. E aí o que você vai fazer? Vou botar aqui no meio, tá? Pra você ver. Ó, tá vendo aqui o leque? Onde tá o nosso leque aqui? Você vai pegar de dentro pra fora puxar aqui o cordão passar por dentro, olha. Passa por dentro e pronto. Se você quiser mais fita ou melhor, mais fio ou menos fio não coloca muito, porque já que você vai colocar repetidamente você vai gastar muito fio e aí vai ficar aquela coisa muito grande. Então, não coloca muito. A princípio quando você olha um parece que é muito, né? Parece que é pouco. você olha assim e parece nossa, mas tá tão ralinho, mas não fica não. Depois se você colocar em tudo você vai ver. E aí você vai colocando, olha, justamente nos intervalos, tá? Mas pega aqui na laçadinha do ponto baixo e faz esse truque aqui que eu ensinei pra vocês. Desse jeitinho aqui. Fazer aqui de novo pra você ver, ó. Pegar aqui o seu fio junto de dentro pra fora. Olha, de dentro do poncho pra fora, você vai colocar aqui nas duas laçadinhas do ponto baixo, puxa o fio e faz uma correntinha com ele e puxa tudo. Pronto. Vai ficar assim. E aí, você coloca um em cada intervalinho, um desse daqui em cada intervalinho. pode contar e cortar certinho, aí fica ao seu critério. Mas é isso, gente. Olha, pro nosso vídeo não ficar muito longo, que já está bem longo, mas eu acho que esse vídeo aqui vale a pena, porque é um poncho muito bonito, vale muito a pena fazer. Agora, nessa época que a gente está de muito, muito frio, né, que está chegando aí, provavelmente vai ser um frio daqueles, e aí vale muito a pena ir pra nossas crianças. Esse aqui foi um tamanho que, na minha opinião, dá pra seis, oito anos, tá, porque pro poncho não ficar aí muito curto, depende muito do tamanho da criança, mas esse aqui dá em média pra seis, oito anos, tá, pra ele ficar bem, pelo menos aí até na cintura, fica bem bonitinho, bem legal. Nós gastamos aí, novamente, quatro, eu comprei quatro rurros desse rosa, tá, não vou passar a numeração, porque aí você chega lá, vê um outro tom que você gosta mais, é melhor, tá, eu fiz com rosinha aqui, bem rosinha, da molê, como eu passei lá no início, eu usei quatro rosa, quatro rolos de cem da molê rosa, um preto e um branco, o branco sobrou bastante, e o preto sobrou um pouco, tá bom? E aí você vai precisar desses outros materiais, agulha, agulha de costura, né, material comum que a gente já tá acostumado, e as pérolas, se você optar pela meia pérola pra colar aqui nos nossos lacinhos, tá bom, gente? Mas enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje, agradeço muito a você, tá, é, quero dizer pra você que nós estamos com o nosso canal de membros ativo, aberto e disponível pra você que tem interesse em cooperar ainda mais aqui com o nosso canal, nos ajudar nesse nosso crescimento, agradecer muito você que já tem lá interagido comigo nos comentários, eu fico muito feliz em poder responder, mas a parte de membros é uma parte onde tem um destaque maior, de você vai ter um destaque maior e vai ficar mais pertinho de mim, né, podendo fazer vários comentários, várias perguntas e aí essas ficam em prioridade pra eu poder responder, tá certo? Se você tiver interesse, procura aí a nossa aba de membros, procura mais informações que tem tudo lá certinho pra você, tá certo? Te espero no próximo vídeo, já deixa joinha pra mim, façam o poncho e qualquer dúvida deixa lá pra mim, se você gostou, deixa lá pra mim que gostou e que vai fazer, se você já fez, me segue lá no Instagram e me marca lá. Algumas seguidoras que têm me marcado lá no Instagram com alguns trabalhos que têm feito aqui, nossa, eu tenho ficado muito feliz, fico toda boba de ver que as pessoas fizeram, estão gostando e estão fazendo igual ou ainda mais bonito. O nosso canal tá disponibilizando vários modelos legais, agora a gente tá lá com a enquete, que a gente sempre coloca pra perguntar quais são as preferências de vocês e tô tentando me dedicar o máximo possível e se você sentir ou se você quiser cooperar com a gente e quiser doar qualquer quantia, também procura aí no nosso canal pra você ficar sabendo como que você pode fazer. Conto muito com vocês no próximo vídeo, muito, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos, beijos, beijos. Tchau,